Adolescente destrói super esportivo de 18 milhões do pai. Não é comum um adolescente pegar o carro do pai para dar uma voltinha. Muitas vezes isso dá errado no caso do youtuber Gajjilean, de 17 anos, deu muito errado. Ele destruiu um carro de 18 milhões, um pagano a ir a Rwadster. O acidente aconteceu em Dallas, nos Estados Unidos. O super esportivo tem uma produção artesanal na Itália. A unidade destruída foi fabricada em 2018 e era equipada com um motor V12, produzido pela Mercedes AMG, de 774 CV de potência. O torque é de 101 kg FM. As circunstâncias sob as quais o acidente aconteceu não estão claras. Mas as fotos indicam que o carro ficou completamente destruído, sem as rodas da frente. E com a porta do motorista no asfalto. Gajjilean é filho de Tim Gilean, um bilionário do mercado financeiro e que tem uma garagem repleta de supercarros. Além do Pagani, eles também parecem possuir um McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, Rolls Royce e Darwin, Lamborghini Urus. A Pagani fabrica apenas 30 de seus supercarros por ano. Cada um pode levar até 10 meses para ser concluído. Se inscreva no canal, e veja quando novos vídeos for postado.